e aí pessoal tudo bom né pessoal hoje eu vim fazer esse vídeo para mostrar para um grande amigo que eu estava pescando no caranguejo e ele perguntou se dava certo a gente pescar nele em que tarrafa porque sabemos que de cama de ar é dificultoso pescar na cama de ar porque às vezes a pessoa está pescando uma boa aí a cama de ar se fura bate uma galhada se fura ou mesmo a pessoa pode fazer o banheiro para grande a pessoa vai cair em cima dela né é fácil de transportar uma cama de ar para o nosso local de pesca muito fácil mas corre esse risco a pessoa perder a pescaria né talvez pescando em uma boa cama de ar se fura você tem que sair para fora aí perdeu a pescaria né então eu vou fazer esse vídeo de hoje só para mostrar para ele não vou nem pescar não vou só entrar ali com certa fundura e vou jogar tarrafa duas vezes para gente ver se realmente funciona né e se funcionar aí ele vai ver se a faz justamente para ele pescar lá em a montagem também que eu estou me dar esse vídeo para você meu querido um abraço aí para você você sabe que também quero deixar aqui um abraço para todos os meus inscritos agradecer com vocês aí que estão inscritos no canal vocês realmente gostando aí pessoal deixa aí eu vou entrar ali com dois para vocês beleza agradecer a todos estão assistindo o pessoal é isso aí vai ver aqui né se vai dar certo vamos testar aquilo agora vamos ver se vai dar certo vamos colocar mais um só porque a gente testa ele né se serve para uma tarrafa né beleza pessoal aqui é pequenininho mas tá funcionando essa gabiarras vim aqui para passar ele vou ver se funcionar direitinho aqui vou amarrar ele porque a gente começa a pescar tarrafa já tá bem vocês vêem que ainda tá ainda o bonzei ainda tá grande ainda não passou ainda para viagem já tá grande ainda aqui viu e o rio ainda tá só ajeitar aqui e aí 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 e eu tá conferir com seu frágil se olha com orinho táенный aqui é e aí e aí e aí e aí e a pode ser profissional e eu tenho que fazer um filho aqui também dá um surpa se você vai comparar aynn ситуistas né e aí eu youth graças novas a возмож escal cicatório o vivo como tanto 정도喔 geral que chacun Por que que eu chamo ele de caiaque caranguejo pessoal? Porque ele anda bem para trás, para trás que a gente movimenta com os pés né Então ele anda bem para trás, então eu vou entrar, ele não acerta a fundura A gente vai rastrar que está certo o negócio, viu? Vamos lá! Vai dar certo agora Vamos lá! Vamos ficar aqui no transporte fundo Aqui é muito soco demais rapaziada! Muita, muita, muita! Você já faz o chão ali no canto ali ó! Muita mesmo! Vamos lá! Vamos testar o negócio agora! Será que vocês viram aí? Mais rapaziada, mais! Vamos ver! Beleza! A gente está aqui para dentro, viu? A parte funda dele aqui Vamos ver se vai dar certo Já estou na fundura já! Bem boa! Tem aquilo tão legal não Vai se começar uma demonstração, eu não vou testar! Já estou na fundura boa aqui! Vamos ver meu amigo, eu estou em vidal! Só vai funcionar esse negócio aqui, viu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rapaz! Para quem não sabe bloquear! Para quem sabe! Para quem não sabe não dá legal não! Eu não sei! Eu também estou com medo! Eu também estou com medo da minha câmera sentenizando! Amarrei ela aqui! Mas está minha! Ação última! Olha aí! Rapaziada! Eu estou dizendo para vocês não precisar onde a gente está rápido! É só fazer uma demorcação, né? E olha aí meu amigo, que o vidal está certo em um filho! Está vendo? Está certinho! Com certeza! Arrumando-se ali! Arrumando-se aqui no mais fundo! E andando para frente também, rapaziada! A gente vai... movimentando os pés e eles vão andando para frente! Espera que não mata ali! Uma cruazinha ali! E é isso aí meu amigão! Antônio Vidal! Se prepara aí que... Se tudo correr bem... A gente vai... História de semana! A gente vai fazer uma pescaria aí! Vai você aí amontar a ada! Cuida! Então meus amigos aí! Vocês que pescam em cama de ar! Desce para vocês fazerem! O caiaque se desce para vocês pescar! Claro! Claro! Se você tiver um transporte também para levar! Porque... Se não tiver um transporte... Só se o rio for pertinho! Começou a levar! Rapaziada! Na hora que estava fazendo a filmagem ali! Rapaz! A câmera... Faltou bateria! Aí eu tive que pegar outra lá em casa! Mas vamos começar de novo! Vamos lá! Eu quero mostrar para o meu amigo Antônio Vidal! Que dá certo! Tava uns dois lances ali no cara aqui no mato! Pois é! Rapaz! Eu estava ali filmando numa boa! Eu não olhei! A câmera estava com uma bateria fraca! Aí... Perfou! Mas agora já dá certo! Dá um lancinho aqui no fundo! De novo! Gostar aqui meu amigo Vidal! Que a estabilidade é boa! Não tem pena que você cair de cima! Meu amigo Vidal! Para você que já se garante! Que está rafiado de cima! E a bonha! Vai ser uma maminha para você! E aqui eu não sei! Sei mal o tarrafiado pelo chão! É isso aí rapaziada! Aí dá certo! Dá uma rola sozinha aqui! A tarrafia também não é muito boa! Show de bola rapaziada! Tá bom demais! É bom demais mesmo! O réu gigante é só correr para o abraço! Cuida! Cuida meu amigo Vidal! É um caranguejo! É um caranguejo! É um caranguejo para você pescar em riba dele! Precisa de aboia! Eu digo para você! É só demonstração! Porque... Não está tendo peixe esses dias não! Não está tendo peixe não! Os peixes estão de... Estão de greve! O peixe está de greve rapaziada! Cuida! O peixe está de greve! O peixe está de greve! Meu amigo Antônio Vidal! Isso aqui é uma maminha rapazi! Show de bola Esse vídeo é especial pra você É especial pra você Sem dificuldade não, meu amigo É o gigante pior ainda Mas não está tendo Esses dias o Rio está muito ruim de peixe Rapaziada, muito ruim mesmo Peixe parece que desceu tudo pra lá Pra ponta do rio Aqui mesmo que eu peço Essa região aqui está ruim Está boa não Último lanche Último lanche, meu amigão Estou a evitar a água E vi a guarda aí no salto de semana Hoje é quinta-feira, né Pois é, nunca eu revê E aí Está louco O caranguejo está aprovado Para saltar galão Para tarrafiar Cuida É isso aí, rapaziada Deixando uma vez um abraço Para todos vocês aí E também para os que estão Assistindo meus vídeos Eu sei que não é Eu sei que não é Não é um vídeo que está um pouco Que não é É isso aí Dá um joinha para vocês Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto